Sempre com o câmbio, tem um problema com esse, mas é muito fácil, mas de uma comunidade bonita, nós temos que a população não gostar de ler, não tome tempo para ler, mas tem que tomar um pouco tempo, ler o website, e então damos cada um stop para pôr se é parte aqui, se tem qualquer serviço que você tem que usar, é o website aqui. Está bom para mencionar que seguro que eu quero portar aqui um luna, dois luna, ou três luna, nós estamos chegando a parte, caminando com a Fundação Kasmaneriana, não vai publicar o caso aqui, e aqui nós não podemos correcionar onde é o caso aqui, mas claro, nós estamos aqui agora, a quantidade de anos que o gente tem inscrito, e também se a constelação de família está clopando o caso aqui. Começando o maio, 22 de junho, nós estamos arrancando para a metade de nove páginas, a sorte de merdia, caminando com a porta da Fundação Kasmaneriana, nós estamos abrindo para o grupo, e aí está bom, eu tenho que mencionar o grupo, e aí, para sobre a gente, nós estamos hoje em dia, nós não pôr isso aqui, então nós enfaçamos aqui, começando o maio, de maneira que me explica, 23 de junho, aqui na nossa volta, é hora, caminando com a nossa loba, e tem de seis horas da tarde, para oito horas da noite, e já viernes, 24 de junho, a troca de metade de nove páginas, a sorte de merdia, e depois, 27 de junho, nós estamos no barrio de Ambuana, aqui na nossa centro de barrio de Ambuana, de seis horas da tarde, para oito horas da noite, 28 de junho, não tem de nada, 29 de junho, nós estamos no barrio de Rincon, e aí está na coca, até a metade de seis horas da tarde, para oito horas da noite, até o 2 de junho, se acaso ainda vai ter uma oportunidade, na Fundação Kasmaneriana, já sabe também, na Antriol, e aqui está na Chico Gulo, na plaza Chico Gulo, de dez horas da noite, para dez horas da merdia. Agora, a Fundação Kasmaneriana vai digitalizar, se tem de ficar que é parte, que o treino, que não se chega aqui na nossa oficina, também que deve existir, ou com o tempo, essa guitarra vai estar dispostando? É uma boa pergunta, e aqui, segundo o tempo passou, há um processo, pouco a pouco, nós estamos na parte, e aí, pero esse, nós temos que fazer, nós portamos para a nossa clientela, mas nós temos que pôr ênfase, e encorajar, para não pôr, que dá uso, como é o uso de um website aqui. Então, pouco a pouco, nós temos que chegar, com a Fundação Kasmaneriana, o que chega, com a oportunidade, com o cliente, que dá uso de um website aqui. E aí, Obrigado.